Música Pessoal, 1, 2, 3, ação! Ora bem, o nosso trabalho para Laboratório Multimédia 2 consiste em fazer um remake de um filme. No nosso caso, escolhemos um filme ucraniano, Orange Love. Consiste num casal que se conhece num momento fortuito, num autocarro. Começam a partilhar momentos e espaços e decidem ir viver para um apartamento no centro da cidade. O homem que tem o apartamento, que é o dono, mete o apartamento à venda e caso eles consigam passar uma série de tempo lá dentro, com a possibilidade de apenas serem uma vez, ficou com o apartamento tal como o dinheiro da conta do homem, porque esse indivíduo está em fase terminal de descida. Música A gente vai lá por favor. Então, vamos lá! It starts with love, a história com amor, mas no final, não é a história de amor. E todas as escenas são muito, muito feitas, muito poéticas e, de alguma forma, muito românticas. Mais fotográficas do que outros filmes. Nós somos dois personagens, eu e Marco, e nós vamos jogar esse filme. E é muito interessante, porque é o meu primeiro momento, quando eu toco em um filme, assim. Em România, eu toco para amigos, para colegas, mas foi muito diferente. Então, isso é mais sério e mais interessante para mim. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 We thought about choosing this movie because it has a lot of photographic frames and it's more artistic and it's a bit, it's like a challenge for us to do this because it's a bit hard if we don't have that big budget that they had for doing the movie. Música 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 Tivemos que fazer filmagens em vários sítios do país, tentar procurar o que fosse mais compatível com a nossa ideia e conseguir mais ou menos não fugir muito da ideia do filme. A CIDADE NO BRASIL 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 Está feita. Está feita. Até. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL